Oi pessoal, hoje eu vou mostrar pra vocês o que eu faço no meu cabelo quando eu acordo e ele está assim, desse jeito e normalmente quando eu lavo, faço banho de creme, no outro dia ele amanhece arrumadinho porque eu prendo mas tem dia que eu não prendo, esqueço e aí ele acorda parecendo uma vassourinha então nesses dias o que eu faço, em primeiro lugar eu arrumo essa franja que ela está meio espigadinha então eu prendo o cabelo com uma piranhazinha e daí eu vou molhar a minha franja daí eu pego esse produto da Schwarzschopf que ele vai deixar, não vai deixar seu cabelo arrepiado, ele vai dar um jeito, ele é sem enxágue mas eu pego um teco de nada, olha, porque é uma parte muito pequena e eu não coloco aqui na raiz aí você pega uma escova arredondada assim, ó, que você tiver em casa e vai modelar a franja vai enrolando assim com a escova que ajuda já deu uma ajeitada na franja, tá vendo? e agora eu vou pegar um bobby, enquanto eu arrumo o resto do cabelo, a franja fica aqui modelando bom, daí aqui a gente divide no meio, né? vamos dar uma penteada agora nós vamos molhar toda essa parte aqui, daqui pra baixo porque eu não vou mexer na raiz agora se você sentir a necessidade de fazer da raiz até embaixo, você pode se ele estiver muito desobediente você pode fazer isso daqui de repente até no banho, molhar, você molha melhor, mais rápido normalmente eu molho no banho mesmo porque daí fica bem mais molhadinho pronto, ele tá molhadão, ó daí eu vou pegar esse produto da Shvatskov que ele é pra controlar as pontas pra dar uma ajeitada melhor no cabelo ele é sem enxágue eu vou aplicar aqui uma quantidade assim e daí eu vou pegar um tequinho do meu Moroccanoil, do óleo o meu é o Light e vou dar uma assim, ó e aí eu vou misturar e vou passar metade aqui e metade aqui só nas pontas, gente porque ele é capaz de deixar o cabelo meio que oleoso se você já tem cabelo oleoso nem experimente o óleo moroconol, né? pronto daí eu vou pentear vou deixar ele bem lisinho aqui assim, ó com o pente e agora que vem o segredo que vai deixar o meu cabelo eu quero que meu cabelo fique ondulado ou mais pra enroladinho do que liso, liso se eu quisesse que ele ficasse liso, liso eu já deixaria assim e pronto só que eu quero dar um tchan nele então eu vou vir com uma toalhinha tem que ser com uma toalha, gente se você fizer com a mão não dá o mesmo efeito eu já testei várias vezes e você vem desde as pontas aqui, ó pega a toalha assim vem desde as pontas e amassa tá vendo? olha o efeito agora você vem do outro lado e amassa ó pronto acabou agora você vai esperar secar melhor ao natural tá? ó como ficou agora eu vou esperar secar e vou vir mostrar pra vocês o resultado final tá bom? voltei pra mostrar como o meu cabelo ficou e ele já secou todinho já me arrumei fiz minhas unhas fiz essa maquiagem que vocês vão assistir o tutorial o cabelo ficou assim ó ele ficou todo ele ficou ondulado tá vendo? com um brilho olha vou mostrar atrás pra vocês é isso que eu faço no meu cabelo quando ele acorda e eu acho que é bem fácil rápido prático qualquer um pode fazer 10 adoro fazer isso no meu cabelo espero que vocês tenham curtido o vídeo beijão pra todo mundo e até o próximo vídeo tchau 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 tchau